Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo vou fazer mais alguns filmes que geraram polêmica A playlist está na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição Chega de enrolação e vamos lá Campo 731, também conhecido como Campo 731, Bactérias, A Maldade Humana Esse filme basicamente conta a história das experiências que os japoneses fizeram em povos Como filipinos, coreanos, chinês, na época da guerra sino-japonesa O filme mostra o lugar sendo administrado por Shiro e Shi Em que basicamente esses povos sofrem diversos tipos de experimentos e torturas Que vão desde privação de sono, descompressão, compressão de membros O congelamento drástico de membros e o descongelamento drástico Como você está podendo ver nessa cena Mas então, outra cena que chamou bastante atenção Foi um gato que é morto devorado por ratos Sendo que a cena não era real, mas em contrapartida eles botaram fogo de verdade nos ratos Resumindo, o filme tem diversas cenas de tortura e experimentos desumanos Sem falar que os japoneses desvalorizaram as vidas dos povos em questão Tanto que chamavam eles de troncos ou macacos Pois não falavam sua língua Henry, retrato de um assassino O filme conta a história do serial killer Henry Lee Lucas Em que basicamente ele foi acusado e confessou 600 assassinatos Ou seja, mais ou menos uma morte por semana E o filme, além de mostrar diversas cenas de violência e crueldade A direção do filme é seca A fotografia adota algo parecido com um documentário Não conserta erros de iluminação Dando um ar bem mais perturbador Como se tudo que estamos assistindo é uma gravação de um serial killer Um snuff movie pra ser mais específico Além disso, é um filme até bem bacana de você assistir E também conheça a história pra saber um pouco mais Porque eu não vou explicar quem foi ele A Princesa do Sapo Esse filme só tem polêmica bizarra Ao começar que muitas crianças ficaram com salmonella Porque tentaram reproduzir as cenas do filme beijando sapos Ou por exemplo, que teve um grande furdúncio Pelo nome da personagem Originalmente se chamar Mad Em vez de Tiana E Mad pode ser um diminutivo de mami Um termo racista Utilizado no sul dos Estados Unidos E aí vem outras polêmicas Que é puro e mero mimimi Como por exemplo Ah, o Navin tem todos os 3G de um negro malandro Isso é racismo Mostrando como se todo negro fosse malandro Ah, mas é porque a Tiana Ela encara o trabalho Com sonhos na cara Igual a Branca de Neve Que o voodoo é tratado de um modo negativo Eu sei que pode parecer muita babaquice Por eu ser um homem branco Comentando essas polêmicas Mas sejamos sinceros Por se tratar da primeira princesa negra E que demorou vários e vários anos Pra surgir ela Claro que muita gente Ia querer procurar pelo em ovo Pra tentar xingar a Disney Thriller Uma história cruel Também conhecida como A Vingança da Caolha Esse filme basicamente Culpa a história de uma garota Que ela é incapaz de falar Por causa de um trauma de infância Como se não bastasse Pessoas acabam Viciando ela e a heroína Forçando ela a se prostituir Tanto que ela chegou a perder um olho E depois de conseguir se reabilitar Ela vai buscar vingança Com todos aqueles Que fizeram mal para ela É um filme sueco Do gênero Rape Revenge Que juntamente com Aniversário Macabro E I Speak In Your Grave Foram considerados polêmicos Por mostrar violência Nudez Mas principalmente O estupro Só que no meu ponto de vista Esse filme consegue ser mais polêmico Pelo fato da personagem Ser uma criança Ou parecer uma Passes da morte O filme basicamente Conta a história de um médico Que quer entender a questão da morte E há várias cenas gratuitas E até meio avulsas De mortes Torturas E por aí vai O filme gerou polêmica Por causa do seu conteúdo pesado Com várias cenas de tortura Morte Assassinato Tortura contra os animais Além de algumas cenas bizarras Como por exemplo Cenas do holocausto Ainda por cima Crianças morrendo de fome Apesar de 70% do filme Ser falso É inegável Que ele é um pouco perturbador Talvez você não ache Ele tão perturbador Hoje em dia Porque infelizmente Estamos dopados Com a violência do mundo Os Demônios Conta basicamente A história de um caso Supostamente real Em que freiras Ficaram possuídas Pelo próprio demônio E tiveram relações Com padres E fizeram coisas terríveis É um filme Bizarramente chocante Com várias cenas Desconfortáveis E entra naquela lista De filmes Que duvido você assistir Sozinho Inteiro El El Isa A guardiã perversa Da SS Basicamente Nós acompanhamos Um campo de concentração Em que sua guardiã É a El El Isa Responsável De guardar o lugar E ainda controlar E ministrar Todos os tipos De torturas E experimentos Fez nesse campo De concentração Porém A noite Ela solta um dos presos Para poder fazer Seus desejos sexuais E caso eles não a catem Ela os castra E depois os mata O filme tem diversas cenas bizarras Ao começar pelo nazismo Que é um tabu Além da forte sexualidade E erotismo Tanto que eu acho Que vocês acharam Que era um pornô Que eu tava descrevendo Mas não Não era um pornô Sem falar diversas cenas Principalmente de violência Contra a mulher Só que ele acabou Não dando tanta repercussão E não daria tanta repercussão Se fosse feito hoje em dia Porque era uma mulher Maltratando outra mulher Irreversível Ele é um filme Extremamente chocante Porque começa com uma mulher Sendo estuprada E a cena de estupro Não é qualquer um É uma cena completamente Gráfica Grotesca E que dura por 11 minutos Sem corte E é um negócio Bem desconfortável Que parece até uma eternidade Sem falar que existe uma cena Em que um cara Tem seu crânio esmagado Por um extintor de incêndio Até ficar disforme Além disso Toda fotografia Trilha sonora E todo design de produção É feito para te deixar Completamente desconfortável E com sensação de náusea Ou enjoo Bigoter O filme é uma completa bagunça Mas dá para resumir Que ele é basicamente A história de Deus E a Mãe Terra É um filme Completamente desconfortável Não por conta De seu conteúdo Mas sim por causa De sua fotografia Toda estourada Juntamente com toda Sua atmosfera experimental Além disso O filme é relativamente lento O último tango Em Paris Esse filme gerou polêmica Por causa de diversas Cenas de sexo explícito Ou gráfico Se você preferir Mas a cena que mais Deu dor de cabeça E até deu problema Na produção É a cena que o personagem Do Marlon Brando Usa manteiga Como lubrificante Para abusar Da personagem Maria Schneider A cena gerou Bastante polêmica Porque primeiro Dez anos depois Do lançamento do filme Maria veio a público Falando que ela foi Estuprada naquela cena E não estava planejada O próprio diretor Afirma que a cena Da manteiga Veio da ideia Do próprio Marlon Brando Mas aí o próprio Marlon Brando Joga a culpa no diretor Que falou para ele Fazer isso só de teste E não avisar nada Para a Maria Só para ter melhores reações Aí teve um momento Que falaram que Era tudo da cabeça dela Que ela estava querendo Aparecer Não sei o que mais Mas a grande verdade é Não foi combinado A manteiga com a atriz E agora A questão da penetração Eu não tenho certeza Mas eu imagino Que não houve penetração De verdade E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente e dê o seu like Dê sugestões De vídeo E você se quer ver aqui no canal Também não esqueçam De ativar as notificações E encher o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou André Digo tchau